Então, dando continuidade aqui, passando os parâmetros ali, mas nós podemos também acrescentar parâmetros. Não necessariamente podemos fazer a consulta aqui com um parâmetro apenas. Então, agora, o que nós vamos fazer aqui? Vamos passar mais de uma condição na nossa query aqui. Para colocar uma condição extra no Word, utilizamos a palavra End. Para colocar um E lógico. Ou um Org, para colocar um O lógico. Então, vamos alterar aqui a nossa HQL. Fazer essa alteração aqui nela. Então, aqui, o Where. E o preço seja maior. E aí, vamos colocar um parâmetro mínimo. E aí, vamos colocar mais um End aqui, completando nossa condição com o nome da categoria. Então, aqui, vamos pegar a bandeira. Nós temos que, a camiseta, o preço dela é 10. Então, vamos acrescentar aqui um parâmetro, através do set barâmetro. Vamos colocar ali o mínimo. Então, vamos parando o resuminho. Aqui, vamos colocar 10. E aí, vamos colocar um ícone aqui. E aí, vamos colocar um ícone aqui. Vamos executar aqui, para ver o que é a aplicação do serviço. Executando. Maravilha. Então, aqui, nós podemos observar aqui, já que trouxe somente um produto, calça. Podemos ver aqui, através do nosso banco, que calça, o preço da calça é 20. Então, aqui, nós estamos passando um parâmetro. O preço. Então, nós estamos fazendo um select aqui na entidade do produto, onde o preço é maior. E aí, nomeando, passando um parâmetro nomeado aqui. E aqui, no set parameter, estamos incluindo o valor 10 para esse parâmetro nomeado. E a categoria. O nome da categoria. E aqui, através do set parameter, passando nova categoria. E aí, o resultado que nós temos de um produto, o preço dele é maior, né, do que 10, é a calça. E aqui, nós podemos constatar, no banco aqui, que o valor é 20. Então, maravilha. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. Então, agora, vamos fazer uma aula diferente, né? Então, agora, nós queremos resolver um problema utilizando as ferramentas de Hibernate. Então, para cada categoria gravada, nós queremos buscar aí a categoria e quantos produtos estão associados àquela categoria. Então, vamos escrever aí uma query. E cada linha dessa query, ela vai ter dois elementos. A categoria e o número de produtos associados àquela categoria. Então, no caso aí, o que essa query vai devolver é uma lista de array de objetos. Vamos tentar escrever essa query aqui, então. Vamos ver. Palhaça. Descriamos. Set. Categoria. Aqui, nós passamos a categoria, né? Depois da categoria, a gente vai contar. Então, quantos produtos tem naquela categoria. Então, vamos colocar um count aqui. Então, antes de quê? Então, antes de produtos. Então, vamos colocar aqui por categoria. Beleza. Beleza. Vamos pegar... Vamos... A gente não vai precisar mais. Aí, vamos criar uma lista para guardar o resultado. Vamos pegar aqui. 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 E aí vamos pegar a nossa Carrie Passando Uma lista Uma lista de objetos Salam Uma lista E aí Obrigado. Só que aqui no caso, para trabalhar com uma lista de objetos, ela não é fácil, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma classe para guardar os resultados dessa query. Vamos aqui no final, vamos criar uma classe aqui. Então, public class, produtos por categoria, vamos chamar. Dentro dessa classe, nós queremos criar algumas propriedades para guardar categoria e o número de produtos daquela categoria. Então, vamos criar aqui a propriedade pública, categoria, vamos chamar de categoria. Vamos criar também o público. Número de pedidos. Maravilha. 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 Obrigado.